Quando as pessoas começam a fazer jejum e o corpo começa a mobilizar gordura ou começa a mobilizar fontes energéticas, etc., você também mobiliza toxinas que podem estar armazenadas no seu corpo, principalmente na gordura. Então, você tem uma reação de detox, que isso acontece numa fase inicial. Por isso que eu falo que numa fase inicial de jejum, as pessoas têm que beber bastante água, têm que beber bastante chá. Hoje eu passei o dia inteiro tomando um chá detox, um chá que tinha erva doce, dente de leão, tinha hortelã-pimenta. Era uma composição de mais cinco ervas detox para ajudar o meu corpo. Eu estava em jejum, fiz jejum hoje, etc., e eu fico tomando esses chás com muita água. Gente, eu a cada paciente, quase entre cada paciente, eu vou na casa de banho fazer xixi. De tanta água que eu bebo ao longo das consultas, etc., é um momento de limpeza do meu corpo. Consulta, para mim, é um dos momentos que eu mais faço isso. Beber muita água, chá e jejum, porque eu estou mais ativo, etc., é um momento que eu tenho muita essa rotina na minha vida. E eu estou limpando o meu corpo. Agora, uma pessoa que está começando a fazer isso, ela tem um corpo intoxicado, então ela tem que entender que pode passar por um momento de limpeza. Isso é uma reação chamada reação de Hushheimer. Essa reação é uma reação de detox do corpo, que pode acontecer num processo inicial de detoxicação. Tá bom? Então, pode ser isso também, mas eu acredito que no seu caso não seja isso. Mas eu estou só atentando pessoas que, numa fase inicial dessa mudança de estratégia de vida, sentem um pouquinho mal, carregam na água, carregam no chá, hidratam muito o corpo. O jejum pede isso. E dessa forma você ativa mais rápido as suas vias de detoxicação e tudo funciona melhor. Ajuda o seu fígado, ajude o seu intestino. Faça sauna nessa fase inicial também, porque a transpiração é uma forma de você limpar o seu corpo. E tenha paciência. Vá lentamente nesse processo, que com certeza é um processo de transformação, mas é um passo de cada vez. Porque eu vejo pessoas que nunca fizeram jejum e querem fazer 24 horas todos os dias, e acham que o jejum é uma panaceia, e aí acabam que colocam o corpo, desregulam o corpo, e isso não funciona. Tchau, tchau.